Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês três perfumes maravilhosos que eu tenho na minha coleção, que eu paguei bem pouquinho e que na minha opinião tem um cheiro de rica. Então no último vídeo eu vi alguns comentários, eu sempre leio todos os comentários e teve um comentário que me chamou bastante atenção e eu não me lembro o nome da pessoa, mas ela falou assim que pagando mais de 200 reais por um perfume é muito fácil ter cheiro de rica. Bom gente, primeiramente que eu tenho um limite para estabelecido de valores que eu compro os meus perfumes. Passou daquele valor, principalmente se é um lançamento ou se está muito caro, eu deixo de comprar o perfume, espero o momento adequado, espero um desapego para não poder pagar muito caro num perfume. Eu sempre compro nos grupos Mac Decants ou da Sabrina Macedo, tem a Karina Ribeiro, tem também a Cristiane do SOS Perfumes, tem Importados da Ká. Se eu for falar aqui, a gente tem uma infinidade de vendedores no Facebook. O Evandro, já fiz excelentes negócios com o Evandro Oliveira do Facebook. E sem falar os desapegos que a gente acaba adquirindo, né? Perfumes com valor, né? Trocas que a gente faz por um valor bem acessível. E pensando nesse comentário, né? Eu resolvi separar aqui na minha coleção três perfumes que eu paguei baratinho, um preço muito bom, que são dupes de perfumes que eu amo, perfumes que eu sou apaixonada e quero compartilhar com vocês. Mas antes, já deixe o seu joinha e o seu like. Gente, o like ajuda demais o canal. É o like que faz com que o YouTube divulgue o vídeo, que faz com que o YouTube recomende o vídeo e assim, né? O canal cresce, o canal desenvolve, a nossa comunidade cheirosa aumenta. E isso me deixa muito feliz, porque eu tenho um reconhecimento de que meu trabalho, né? Não é em vão, gente. Porque não é fácil, gente, de tirar o tempo da gente, né? Pra gravar. É bem complicado, principalmente quando a gente tem uma outra profissão, tem uns afazeres de casa, tem... São muitas coisas que envolvem tudo isso, né? Então, assim, o maior motivo, né? A maior motivação é saber que vocês estão gostando, né? Através do like, através dos comentários, do carinho de vocês. Isso é bastante importante pra gente. Mas sem blá blá blá, né, gente? Sem muita conversa. Eu tenho falado muito nos últimos vídeos. Vou fazer o possível pra que o vídeo não seja longo, tá? Pra não ficar cansativo. E já deixou o like, que já se inscreveu no canal, já ativou o sininho. Então, podemos agora ir aos perfumes. O primeiro perfume que eu quero mostrar pra vocês, já tá separado aqui, é o Aqua Bella, que é o dupe, né? Do Aqua de Gioia do Giorgio Armani, gente. Esse perfume... Ai, Deus! Pensa num perfume bom, gente. Pensa num perfume maravilhoso. Pensa num perfume que me deixa calma, tranquila. Que me dá uma sensação de frescor maravilhosa. Gente, esse perfume aqui, gente. Esse perfume é muito bom. Vale muito a pena, tá? Eu falo da minha experiência. Algumas pessoas reclamam quanto à fixação, projeção de alguns perfumes. Mas quanto a este perfume, na minha pele, a projeção, a fixação muito boa, um cheiro maravilhoso, que lembra muito o Aqua de Gioia, aquele cheirinho de hortelã, limão. É bem fresco. Um cheiro muito agradável e que vale muito a pena. Em torno de 50 reais você compra esse perfume. E é um perfume muito bom. Eu recomendo. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer e você vai ter um cheiro maravilhoso, pagando bem pouquinho. Cheiro de rica, por um precinho, ó. Baratex. O segundo perfume também, gente, é uma paixão. Que é essa delícia aqui. Esse aqui, gente, tem que... Ai, gente, olha. Ele tem uma saída um pouco alcoólica, mas depois, gente, fica muito bom. Fica maravilhoso. Que é o Cuba VIP. Esse perfume aqui, gente, é um dupe do... Queridíssimo, do meu maravilhoso Prada Candy. Se você gosta do Prada Candy, como eu gosto do Prada Candy, e quer ter aquele cheiro, pagando Baratex, um precinho bem acessível, em torno aí de 50 reais também, mais ou menos. Vai depender do lugar que você for procurar, do site, ou da loja, da farmácia, ou da drogaria, da perfumaria, né? O local. Você pesquisou, você encontra bem baratinho, que é o Cuba VIP. Esse perfume é muito bom, gente. Esse perfume é maravilhoso. É muito parecido, né? Com o Prada Candy. Porém, enquanto o Prada Candy tem uma projeção ali rente à pele, bem intimista, esse aqui, na minha opinião, minha opinião, ele tem, gente, uma projeção bem maior. Você passa, as pessoas sentem o cheiro, eu recebo vários elogios com esse perfume aqui, tá? É o segundo que eu quero deixar pra vocês, o Prada, o Cuba VIP, que lembra o Prada Candy, tá? O terceiro e último perfume que eu quero, gente, compartilhar com vocês, que tem um cheiro maravilhoso, um perfume sensual, um perfume agradável, é esse aqui, ó. O Sexy Woman Night, que é um perfume que lembra bastante o Hypnose, da Lancome. Eu não tenho Hypnose, já falei sobre isso no outro vídeo. Eu tenho apenas uma miniatura, não tive ainda a oportunidade de adquirir aquele perfume. É um perfume lindo, maravilhoso e, gente, esse aqui, gente, ele substitui bastante, dá pra você ficar bem satisfeita com esse perfume aqui, se você não puder investir no Hypnose. Então, vale a pena você conferir, você conhecer esse perfume aqui. É um perfume super sexy, um perfume versátil, um perfume muito bom. E vale a pena conhecer, que é o Sexy Woman Night, da Paris Elysée, que é um dupe, né, gente? Deixa eu pegar aqui. Eu só tenho aqui, ó, só tenho essa miniaturazinha aqui. Não tenho o... Ele tá escuro, assim, porque já está na família há mais de cinco anos, muito mais. Foi da minha irmã, ela deu pra mim e tá aqui guardadinha aqui na minha coleção, gente. Então, esses são os três perfuminhos que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E, por favor, não percam o nosso próximo encontro, tá? Já deixem seu like, ativam aí o sininho, pra não perder nada que tá acontecendo aqui no canal, tá? Fiquem todos com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.